A partir de agora está no ar, o culto no seu lar, o programa Palavra Viva na direção geral do Espírito Santo. Programa Palavra Viva, apresentação do pastor Chico Chagas e da missionária Angela Berti. Em nosso programa de hoje, os hinos que vão tocar o seu coração, as mensagens de Deus para a sua vida, as curiosidades bíblicas, o conselho amigo, a pregação da Palavra de Deus. Vamos fazer um culto lindo para o Senhor Jesus Cristo. No ar, o culto no seu lar, o programa Palavra Viva. Igreja lavada, remida, comprada, com o sangue do Cordeiro de Deus. Vamos orar a igreja, vamos falar com quem pode. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Estamos aqui diante de Ti, meu Deus, para Te agradecer. Te agradecer por mais esse programa que o Senhor nos permite, Senhor. Que o Senhor nos permite falar do Seu amor, do Seu poder, da Sua glória, Pai. Como é bom, Senhor, poder falar de Ti. Como é bom poder falar da Tua grandeza, do Teu imenso poder, da Tua grande glória, Senhor. Senhor, que a Tua glória desça agora em cada coração. Enchendo cada um que está ouvindo este programa de alegria, Senhor. De felicidade. Para que eles sintam, através deste programa, a presença do Teu Santo Espírito. E sejam renovados, impactados, pelo poder da Tua Palavra neste culto no lar, Senhor. Abençoa todos, Senhor. Aqueles que estão tristinhos, tira a tristeza do coração. Converte a depressão em alegria. Converte o quarto escuro da depressão. O quarto que virou o TI. Converte no quarto de adoração o Teu nome pela cura, Senhor. Cura aqueles que transformaram o Seu lar. O Seu quarto que tantas vezes foi de descanso, Senhor. Num quarto de dor, de sofrimento e de UTI. Tu tens o poder, meu Deus, de virar este cativeiro. Tu tens o poder porque a chave do céu, do inferno e da morte estão nas Tuas mãos. Todo o poder Te foi dado, Jesus, nos céus, na terra e embaixo da terra. E a Tua Palavra diz que tudo o que pedimos em Teu nome o Senhor nos dará. E nós estamos pedindo é pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que há no sangue do Cordeiro de Deus. Que vidas sejam restauradas. Que saúde volte aos lares, Senhor. Restaura, Senhor, a saúde dos Teus filhos e filhas. Liberta, Senhor, aqueles que estão cativos nos vícios. Traz de volta a paz perdida no lar. Traz de volta a harmonia. Que corações possam se perdoar, se amar, se abraçar e estar na Tua presença glorificando o Teu santo nome. Dando toda a honra e toda a glória ao Senhor. Porque só o Senhor é digno de honra e glória. E nós já agradecemos. Porque temos a certeza que a vitória já está decretada nos altos céus. E todos que estão participando deste culto, Senhor. Que estão ouvindo, Senhor, esta oração. Serão abençoados pelo Teu poder. Pela Tua glória, Senhor. Pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Todos receberão dos céus a sua vitória. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus. É tempo de vencer. É tempo de amar. Cante comigo, igreja. Espírito Santo. É tempo de vencer. É tempo de vencer. A vitória é Tua no nome de Jesus. A vitória é Tua no nome de Jesus. Espírito Santo. Presta atenção, crente, olha. Todo crente deve estar. De bem com a vida meditar. Tendo um sorriso sempre, sempre. É tempo de compartilhar. O Teu sorriso contagia, crente. Se cantar, cantar. Se converter e amar, amar. Você pode amar a vontade, porque o amor está no seu coração. O Espírito Santo. Eita glória. É tempo de vencer. É tempo de amar. É tempo. Espírito Santo. Espírito Santo. Deus amado, meus queridos irmãos. Deus marcou o encontro. Deus marcou o encontro com você comigo. É o encontro da alegria aqui na Rádio Pão da Vida. Hoje, Deus marcou o encontro contigo. É aqui mesmo. É proibido ficar triste. É só alegria. É pra fazer raiva ao inimigo mesmo. Viva a Tua vida presente. Viva a Tua vida presente. Deus está contigo. Aquele que encontrou contigo. Ele conta com você, crente. Vamos juntos celebrar. Aquele que nos deu a oportunidade. Já estamos juntos. No encontro da alegria. Não importa quem Tu és, não. Não importa quem Tu és, não. Não importa quem Tu és, não tem valor nenhum. O que tem valor é o sangue que te comprou. O que tem valor é o sangue do Cordeiro de Deus. Esse tem valor e tem poder. Vamos juntos celebrar. Aquele que nos deu a oportunidade. Estamos juntos. No encontro da alegria. Eita, Deus. Não importa quem Tu és, tem a Tua denominação. Envolva-se no encontro da alegria. Envolva-se no encontro da alegria. Olha, esqueça as contas, viu? Esqueça as contas. Esqueça os problemas. Esqueça as dores. Esqueça as decepções. Esqueça tudo porque a partir de agora nós estamos na presença do Grande Rei. E nós estamos na presença dEle para glorificarmos o nome dEle. E quando a gente adora, as muralhas caem. Quando a gente adora, a vitória acontece. Então a partir de agora vamos adorar. Vamos fazer um culto lindo para o Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos comprado com o Teu sangue maravilhoso. Obrigado por tudo que o Senhor tem dado, Senhor. A nós, a cada um de nós. A alegria de viver na Tua presença. Essa paz maravilhosa em meio à tempestade. Você já pensou o que é isso? É a paz na tempestade. Não esquenta a cabeça, não. Não diga que a tempestade está muito forte porque Tu tem um Deus na Tua vida que acalma os ventos e a tempestade. É, acalma-te, venta, quieta, timai. Ele fica tudo quietinho. Ele coloca tudo no lugar. E olha, se tem alguém na Tua família que você está batalhando para ganhar para Jesus, pode ter certeza. Ele será de Jesus. Está escrito na Palavra. E Deus é fiel com a Palavra dEle. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Aceita o Senhor Jesus. Salva-te e a Tua casa. Você não aceitou Jesus? Eu também aceitei. Então a minha casa e a Tua casa está salva. A Palavra de Deus diz que o marido descrente é santificado pela esposa crente. Diz que os filhos imundos são santos porque a mãe é crente. Então glorifica, exalta o nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos juntos celebrar aquele que nos deu a oportunidade de estarmos juntos no encontro da alegria. Rapaz, você está vendo essa alegria todinha aqui? Pois é. Deus é muito lindo e é muito maravilhoso. Eu não dormi de ontem para hoje. Estou acordado. Nem sequer cochilei. Nem sequer me deitei. Passei a noite todinha glorificando a Deus, gravando mensagem. Gravei 15 mensagens para colocar no YouTube, nas redes sociais. Mas Deus me deu uma energia grande de ontem para hoje. Uma coisa incrível. Somente Deus tem o poder para me dar essa energia toda. Eu sou um homem de 57 anos. Já não sou mais um menininho, um bebezinho. Olha aqui, os cabelinhos brancos. Isso aqui é a idade. É. E além da idade, queridos, eu tenho 57 anos, mas eu me casei aos 14. Eu tenho 12 filhos. Imagina aí você aos 14 anos. Para você ter uma ideia, no ano que eu completaria, no mês de julho, no dia 14, eu completaria 15 anos. Em 10 de janeiro, sete meses antes, sete meses e quatro dias antes, eu me casei. Me casei com a minha primeira esposa, da qual eu fiquei viúvo. Vivi com ela há 22 anos e ela me deixou cinco filhos. Mas eu tenho 12 filhos. E aí, 12 filhos, 57 anos, não preciso dizer que um pai de 12 filhos luta muito. Porém, com medo de tanta gente, não é verdade? E muita luta, muita preocupação. Mas eu estou aqui feliz, na presença de Deus, alegre, glorificando ao meu Deus. Passei a noite toda e acordado. Minha esposa disse assim, quando a gente passa a noite com Jesus e as vezes, a gente não sente sono, não. É vontade de glorificar. É vontade de dizer, Deus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Deus me deu mensagens lindas essa madrugada, que eu gravei, estou postando nas redes sociais. Postei algumas. Não deu para postar todas, mas vou postar mais tarde. Quando sair daqui da rádio, vou direto para o pocinho. Vou adorar. Quando eu voltar, vou postar. E até mais, viu? Só vou dormir duas horas, três horas da manhã, de amanhã, se Deus quiser. É, pode ficar tranquilo, porque é assim mesmo. Quem está na presença de Deus não se sente cansaço, não. Então fique aí, fique comigo, porque esse programa hoje vai te encher do Espírito Santo. Esse programa hoje vai operar maravilhas na tua vida. Deus vai curar hoje. Deus vai salvar. Deus vai operar milagres e maravilhas hoje, viu? E nós teremos logo mais à noite, na Igreja Assembleia de Deus Pão da Vida, lá do bairro Aeroporto. Ali na rua Dolores do Carmo Rebouças, pertinho do Parada Lanches, bem pertinho ali do ponto mototáxi, descendo ali na avenida principal. Depois da loja maçônica, lá na frente, antes de terminar o asfalto, entra à direita, fica logo o primeiro prédio à esquerda. Vamos ter um culto lindo lá. Terça-feira da vitória em Cristo Jesus. Uma campanha para operar milagres e ganhar almas para o reino de Deus. Hoje vai ser um culto lindo, tremendo. Uma mulher de Deus vai estar pregando lá, vai ser bênção caída do céu. Pode ter certeza disso. E eu estou aqui com você, para nós juntos, eu e você, glorificarmos o nome desse Deus maravilhoso e recebermos o que Ele tem para nós. Tá bom, queridos? Quem está aí, ligado no programa, com o coração preparado para glorificar a Deus, diga daí da sua casa. Você que está na Inglaterra, você que está no Brasil, em qualquer estado, você que está em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em qualquer lugar, em qualquer cidade, você que está na Europa, nos Estados Unidos, você que está no Japão, na China, você que está nos países do bloco árabe, onde quer que você esteja, diga assim, bem alto comigo assim, glória a Deus! Glória ao nome de Jesus! Mas grite mesmo! Pode gritar, onde você estiver. Pode gritar, glória a Deus! Grande e poderoso é o nosso Deus. E vamos à luta. Vamos à luta, porque tem uma mensagem de Deus agora para o seu coração. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra de transformação para a sua vida, com o pastor Chico Chagas. Aleluia! Meus amados, estou aqui no Salmo 119. Vou ler o versículo 105. Esse Salmo é tremendo, queridos. Esse Salmo é tremendo. Olha o que diz aqui o versículo 105. Ele diz, Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Jesus disse que aquele que anda na luz não vive em trevas. Que aquele que caminha com ele, caminha com a luz do mundo é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Ele é o divino conselheiro, ou glória. Ele é a raiz de Jessé. Jesus é o Cordeiro de Deus, a brilhante, a radiante estrela da manhã. Jesus é o meu e o seu Salvador. E a palavra dele é lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, também para teus pés e para teu caminho. Aqueles que caminham na palavra de Deus estão isentos de muitas coisas. Queridos, eu posso acompanhar de perto pessoas que deixaram Deus e do dia para a noite as suas vidas se transformaram num verdadeiro inferno. Eu posso ver com meus olhos e contemplar a diferença que é estar na presença de Deus e não estar. A tristeza no coração daqueles que não têm o nosso Jesus. A vontade de tirar a própria vida. Choro, lágrimas, pranto, angústia. Passando pelo sofrimento tremendo, pensando em se suicidar. Não tem dinheiro que traga alegria, não tem casa boa, não tem carro bom, não tem nada. A pessoa possui tudo, mas não tem nada, porque não tem Deus. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, o Senhor Jesus falando disse, Sem mim nada podeis fazer. E nós temos acompanhado pessoas famosas e ricas tirarem a própria vida. Quer exemplos? Whitney Houston, Michael Jackson, Elvis Presley, Women in House. Aqui no Brasil, Champion, Chorão da banda Charlie Brown Jr. Elis Regina, grande cantora, tiraram a vida, porque não tinham a presença do Criador. Há dentro de cada um de nós um buraco enorme. Nada pode preencher, nem o dinheiro, nem a fama, nem a riqueza, nem mesmo a saúde. Porque você vê pessoas com muita saúde, de repente, dá um tiro no ouvido e acaba com a vida. Pessoas com carrons na garagem, carros importados, dinheiro no banco sobrando, fama. Pessoas importantes, de repente, um choque. Até a família fica surpresa. Um tiro acaba com a vida daquele que todo mundo achou que era feliz. Mas não era. Porque nas horas de solidão, nas horas tristes, lamentava porque não tinha a presença do Senhor nosso Deus. Lâmpada para meus pés. Luz para o meu caminho é a Tua palavra, Senhor. Quem anda com Deus não anda em trevas. Quem anda com Deus está livre da maconha, do crack, da cocaína. Quem anda com Deus está livre do uísque, da cachaça, da cerveja. Quem anda com Deus está livre do prostíbulo, do terreiro de macumba. Quem anda com Deus está livre das desgraças que o inimigo tem colocado no meio do mundo. Quem anda com Deus marcha para a casa do Senhor, louva, adora a Deus e vê Deus falar com Ele. E vê Deus agir na sua vida. E vê Deus lhe abençoar. E vê Deus derramar das janelas dos céus sobre a sua vida. E vê tudo dar certo porque quem anda com Deus é abençoado. Quem anda com Deus quando passa pelas provas, pelas necessidades. É somente para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. É por isso que a palavra de Deus diz. Aí você verá a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Você precisa entender isso, querido. A sua felicidade não vai estar naquilo que você possa conquistar. A sua felicidade não vai estar nos bens materiais. A sua felicidade não vai estar na situação temporal que você está vivendo. A sua felicidade não vai estar numa aposentadoria pomposa. Não, não vai estar. A sua felicidade está no Senhor Jesus Cristo. Meu irmão pastor Raimundo Nonato. Pastor em Marabá hoje no estado do Pará. Quando ele morava na capital do estado do Pará em Belém. Ele era supervisor do Banco do Brasil. Era um homem importante nessa organização financeira. A mais importante organização financeira do Brasil. Ele representava toda aquela área da Amazônia Legal. E ele era um homem vazio. Ele pensava em se matar todos os dias. Ele disse, eu chorava e ninguém via. No banco eu molhava a minha camisa com as minhas lágrimas, mas ninguém via. Porque Satanás cegava os olhos para que ninguém visse, para que não confortasse ele. Para que não levasse a ele uma palavra de conforto. E ele comprou uma arma, colocou na sua casa e a intenção era dar um tiro na cabeça e acabar com tudo. Um homem com a família bem sucedida. Filhos formados. Todos bem de vida. Mas ele não tinha o principal que era Jesus Cristo na vida dele. Um dia ele sai no banco e disse, pronto, hoje é o dia. Hoje é o dia que eu vou me matar. Eu vou para casa agora, quando eu chegar em casa eu vou tirar a minha vida. E ele desce do banco, do seu escritório, do banco onde ele gerenciava aquela agência. E vai a pé para a sua casa que era perto do banco, o apartamento que ele morava. Um apartamento de luxo no centro de Belém. Um apartamento que hoje é avaliado em mais de um milhão de reais. E ele ia se matar naquela tarde. Mas quando ele sai, como ele tem chamado de Deus na vida dele, assim como eu tenho e você tem. Quando ele sai e começa a caminhar chorando por aquela rua. Naquelas calçadas ele vai caminhando já com a intenção na cabeça. Eu vou chegar em casa, eu vou entrar para dentro do quarto e vou dar um tiro na cabeça. Não vou nem falar com a minha esposa. Quando ele vai, uma funcionária do banco grita, seu Raimundo, seu Raimundo, chegou uma carta para o senhor. Era uma carta da minha irmã, missionária Aparecida Borges. Ele abre aquela carta e sai lendo na calçada. E quando ele começa a ler, aquela carta não tinha sido Aparecida que tinha escrito. Tinha sido o Espírito Santo. E o dia dela chegar era aquele dia. Porque Deus chega na hora certa. E quando ele começa a ler aquela carta. Ele começa a chorar, mas não de tristeza. Não porque estava desistindo da vida. Mas porque estava renascendo para a vida. Ele lê aquela carta e em prantos ele compreendeu. Deus, tu me amas. E ele chega na casa dele e diz para a mãe dele. Ele chama a esposa dele de mãe. Diz, mãe, Deus me ama. Deus me ama. Na carta, Aparecida falava para ele do amor de Deus por ele. Hoje Deus está dizendo, eu te amo. Você que tem pensado em tirar a própria vida. Você que tem pensado em desistir de tudo. Você que às vezes pode estar desempregado, separado. Você que viu o seu lar ser desfacelado. O nosso Deus é um Deus de provisão e de restituição. Deus está dizendo, eu te amo. Basta tão somente você entregar a tua vida para mim. Colocar a tua vida no meu altar. E deixar eu cuidar de você. Jesus disse, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou cear com você. E você comigo. Nós vamos sair e você vai achar a pastagem. Deus te chama hoje para um encontro real com ele. Deus te chama hoje para festejar com ele. Festejar com ele o sacrifício do Cordeiro dele. Para salvar a tua vida. Deus te chama hoje para você permitir que ele entre no seu coração. E coloque tudo no lugar. Restitua tudo que o diabo lhe tomou. Mas restitua de uma maneira diferente. De uma forma honesta. De uma forma feliz. Restitua você a felicidade perdida. E dê a você uma certeza. Existe um Deus Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. Que te ama e quer te salvar. Que nesta manhã está dizendo para você. Eu te amo. Eu amo. E foi por você que eu fui para a cruz. Deixa eu entrar no teu coração. E nele fazer morada. Deus pede passagem. Na porta do teu coração. E só você pode abri-lo. Deixa Jesus entrar no seu coração. Está doendo, não está? A situação que você está enfrentando. Mas saiba que é para a honra e glória do Senhor. Na hora que você disser Senhor. Eu deposito no teu altar toda a minha vida. Eu coloco tudo no teu altar. Deus vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Receba essa palavra. É de Deus para a sua vida. Pode estar doendo. Mas fica tranquilo. Porque Deus está no controle de tudo. Ele só quer uma decisão sua. Você dá um passo em direção a Ele. E Ele vai dar dois passos em direção a você. Para mudar a tua história. E escrever uma nova história. Não mais uma história de derrotas. Não mais uma história de frustrações, decepções e perdas. Não mais uma história de vergonha. Porque Deus diz que os servos deles não são envergonhados. Mas uma história cheia de glória. Na presença do meu e do seu Deus. Deixa Ele fazer a diferença na tua vida. O som que toca o seu coração toca aqui. Rádio Pão da Vida A rádio que toca você Rádio, rádio, rádio Rádio Pão da Vida A marca da qualidade A marca do sucesso Eu quero aqui abraçar com carinho, né? Os ouvintes que estão acompanhando o programa Você que está acompanhando pelo aplicativo da rádio Você que está no Brasil e no mundo Muito obrigado pela sintonia Mas quero abraçar também com carinho O querido e amado irmão Alisson Diego Está lá no bairro Sumaré A Josimara Micaele A paz do Senhor A Danísia Silvia Também está ouvindo o programa O presbítero Jorge Martins Do nosso ministério Também ouvindo o programa Com a esposa Amanda A Rita Santos Oliveira Também está acompanhando A querida irmã Carina Pregadora também da palavra de Deus Adoradora do Senhor Também do nosso ministério, né? O Alisson Diego Ele está dizendo assim Bom dia A paz do Senhor Pastor Chico Chagas A paz a todos que vão assistir o culto Pastor fala comigo Entre em contato comigo Eu estou desistindo É preciso bastante oração Olhe por mim Vocês meus irmãos em Cristo Orem por mim Aqui é o Alisson Cadeirante Alisson é o seguinte Querido A situação que você vive É uma situação para você estar na presença de Deus Né? As pessoas perguntam para mim assim Olha Escuta só Você diz Eu estou desistindo No início do programa Eu fiz uma mensagem Com certeza Inspirada pelo Espírito Santo Falando sobre As pessoas que vivem sem Deus E as que vivem com Deus Eu sei o quanto é difícil Uma pessoa estar presa A uma cadeira de rodas Uma pessoa que quer se movimentar Não tem condições de sair sozinha É difícil Mas você precisa ter alguém perto de você Que possa levar você para a igreja Que possa sair com você Para ir em um supermercado Sair com você Para você desopilar um pouco Você fica só preso A cadeira de rodas Você ainda faz muito bem Porque você é ouvinte desse programa Está sempre ouvindo o programa Sempre ouvindo a rádio Sempre participando de todos os programas Isso alimenta o seu espírito Porque a sua alma Porque você de qualquer maneira Está ouvindo a palavra de Deus Está participando de programas evangélicos Que são verdadeiros cultos Agora me perguntaram uma vez o seguinte Pastor A pessoa que comete suicídio Vai para o inferno Eu disse Olha Ninguém pode dizer Quem vai e quem não vai para o inferno Porque quando Jesus estava na cruz Ali no Gógota Crucificado De um lado Estava Dimas Do seu lado direito Do seu lado esquerdo Estava Gesta O nome do outro Chamava-se Gesta Na opinião dos religiosos Da época De Caifás Anais De todos do Sinédrio E os três para o inferno Ele achava que até Jesus ia Porque não reconheceram Jesus Como filho de Deus Só que aí Dimas No momento final Ele olha para Jesus E pede Senhor Quando entraram no teu reino Lembra-te de mim E Jesus Disse a ele Uma sentença linda Maravilhosa A mais bela sentença Da história da humanidade Em verdade Em verdade E vos digo Que ainda hoje Estarás comigo no paraíso Mas eu tenho uma opinião O seguinte A pessoa que comete suicídio E no ato do suicídio Ela não tem tempo De se arrepender E clamar por Deus Porque O próprio Senhor Jesus Cristo Disse Todo aquele que clamar Pelo meu nome Será salvo Se não tiver tempo De clamar Eu creio que ela Perdeu a sua salvação Por que pastor? Porque Jesus disse assim Mateus capítulo 10 Versículo 34 em diante Ele diz assim Que quem quiser Seguir a ele Renuncie a si mesmo Tome o que? A sua cruz E caminhe Quando você Tira a vida Você jogou fora A cruz Que Deus Permitiu você Carregar É? Aí você Eu sei que a sua situação É difícil Meu querido Eu tenho orado Por você Nas madrugadas Mas você Precisa também Ter uma atitude Na situação Que você está Uma atitude De tratar bem As pessoas Que estão a sua volta Sua esposa Seus filhos Seus familiares E procurar Estar sempre na igreja Porque você Tem um testemunho A dar Você tem uma história De vida Que essa história Pode Mudar a vida De muitas pessoas Use a história Que Deus te deu Para tirar outros Da situação Que estão Você precisa Usar isso Quer dizer Você ia para uma festa Deus tentou impedir De todo jeito Mas você insistiu Foi Acabou acontecendo Aquele tiro Na sua coluna Você ficou Tetraplégico Hoje Paraplégico Graças a Deus Adquiri um pouco Dos movimentos Mas a esperança É a última Que morre Quem tem fé em Deus Nunca deixa De acreditar Em um milagre Então viva A sua vida Para Deus Você pega O resto Da sua vida E dedique a Deus Eu tenho dito assim Irmão João Tenho dito assim Irmão João está aqui comigo Então dito assim Para Deus Deus Eu vou pedir uma coisa Ao Senhor E quero que o Senhor Honre o meu pedido O meu pedido É de que O Senhor não permita mais Eu me afastar do Senhor Não permita mais Pai Não permita mais Que eu caia Porque o apóstolo Paulo Disse assim Quem tiver de pé Vigie Para que não caia Então peço Deus Não deixe mais Que eu caia Senhor Se eu tiver que cair Por favor Me mate Me leve logo Para perto do Senhor Não deixe mais Eu cair não Essa deve ser A oração De todo crente Querido Porque a palavra de Deus Diz O que vale o homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Não é verdade? Você Aqui nós somos apenas Meros passageiros Somos apenas Peregrinos O que vale é a eternidade A eternidade nunca termina O que vale é a eternidade Com Deus Viu Halisson? Então vá por mim querido E vamos marcar um dia Para você vir na nossa igreja Vim aqui na rádio Conhecer a rádio Eu quero saber Depois você me diga Bem direitinho Onde é que você mora Que eu vou lhe buscar Qualquer um dia desse Eu vou lhe buscar de manhã Bem cedo Você vem para cá Ficar mais eu aqui Amanhã Vamos combinar para amanhã Eu vou lhe buscar Cedo antes do programa Você vem para cá E daqui você vai Para o pocinho Só vou deixar você em casa Depois do pocinho De manhã cedo Eu vou deixar minha filha Na escola De lá eu já vou Buscar você logo E eu tenho um alimento Para ele Como é que é? Tenho um alimento Para ele Você vai deixar ele em casa Mas é alimentado Tem Aqui você vai ganhar Tapioca da pastora Jossanete Casa de pastor Não falta comida não Pão e ovo Tem toda hora Porque não tem jeito não Deixa eu ver aqui A Nayara Catiele A Pai do Senhor Querida Daiane Gislon Pai do Senhor A Rezane Ananias Querido Rezane Também está ouvindo o programa A irmã Adriana Carina Mandou Salmo 145 Versículos 13, 14 e 15 O teu reino É um reino eterno O teu domínio Dura por todas as gerações O Senhor sustenta Todos que estão a cair E levanta Todos que estão abatidos Os olhos Os olhos De todos Esperam em ti E tu Lhes dás O teu mantimento A seu tempo É verdade Querida Denise e a Silvia Também um grande abraço Você creio Creio Adriana Agora seu creio Rosângela Veronese Um grande abraço Querida A Luziane Santos Araújo Um grande abraço Um abraço O Ilcom Márcio Chaves Também ouvindo o programa O Halisson Ilkson Que está ouvindo o programa A Luziane Santos Araújo Pastor Ore comigo Fui diagnosticada Com endometriose 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 O que é isso Isso traz uma Vamos dizer que Uma incapacidade De fertilidade De engravidar Isso é bobagem A doença de Ana Deus vai No estalo Resolve A irmã Francisca Lembra disso Pastor É Irmã Francisca Irmã Francisca Fazendo tratamento É Chega Não Primeiro teve o diagnóstico Que ela não ia ter filho Ela estava no estúdio aqui Aqui no estúdio Vizinha a rádio Eu cheguei Fiquei perto de uma caixa de som Deus disse Profetiza um filho aí pra ela E aí eu profetizei Deus está dizendo Que você já está grávida E ela começou a chorar Porque era o sonho dela Não é que estava Nasceu uma bebê linda Como é o nome da menina dela Giovana Giovana Linda, maravilhosa Não é mais bonita Que parece com o pai Mas o pai é feio que dói Mas a bichinha nasceu bonitinha Graças a Deus Bom, mas ela está dizendo aqui Ore, ore comigo Eu fui diagnosticada Com hidromatiósia Doença difícil Bem na época Que eu e meu esposo Iam ter um filho Mas creio que já estou curado Em nome de Jesus Hoje e amanhã eu vou fazer exames Bastante delicados E peço oração Que a paz do Senhor Esteja contigo É Luziane Santos Araújo Igreja Lavada e comprada No sangue de Jesus Que está ouvindo esse programa Vamos orar pela irmã Luziane Porque ela vai fazer os exames Você sabe aquela história Daquela irmã Bom dia, pastor Aquela irmã que Bom dia, pastor A paz do Senhor A paz do Senhor Aquela irmã que veio aqui Rapaz Que ela disse que Foi fazer um exame E o médico Viu uma coisa na barriga dela E achava que era um tumor E era criança Que estava na barriga dela Eita Deus Não enxergou direito É Olha irmã Como é o nome dela aí A irmã que falou Engravidou no período Que ela estava fazendo o tratamento Que é pra confundir mesmo a medicina Ela estava fazendo o tratamento E engravidou durante o tratamento O tratamento dessa doença Dessa doença E durante o tratamento Foi que ela engravidou Como Jesus é lindo Né minha gente Evânia Saldanha Anne Gamês Ixi, ela botou aqui Soyes Beniti Será que é italiana? Anne Anne Gamês Você é de onde? Olha aí Foi que ela escreveu Soye Não pastor Você está perguntando pra mim Aí complicou É Aí não coloca E o Tomás Anne manda dizer De onde você é De que país você é E querida Pra gente saber aqui Viu A Lurdinha Abreu É outra Que está fazendo tratamento também Mas já está curada Em nome de Jesus A O GM Marques Souza Lurdinha Souza Nossa querida Lurdinha Souza Um beijo Todas as duas são da nossa igreja A Silvia Rodrigues Neide Lima Ailton da Rocha Peço oração Pelas minhas filhas Grace e Camila Eduarda E meu neto João Paulo Obrigado a todos Adriana Deixa eu ver quem mais Sonho Marinho Daiane Manoel Veloso Fábio Batista Pai do Senhor Deus ilumina a todos Que estão ouvindo o programa Patrícia Silva Irmã Patrícia Irmã Patrícia Trouxe um bocado De sabonete De pasta Pra gente fazer os kits Pros moradores de rua Glória a Deus Deus abençoe sua vida Querida E recompense Por tudo isso A Elaine Carijo 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 É isso? É isso? Eu acho que deve ser isso Neide Oliveira Wilson Corretor Débora Barreto Rocha Um grande abraço Débora E o Marco Antônio Cantou Leny Soares Marco Antônio Pessoal ficou comentando Naquele dia que você teve aqui O Marco Antônio Teve aqui Missionário Cantou aqui Os dois Hino aqui A irmã Lá de Londres A irmã Idelci Rodrigues Tá lá ouvindo o programa Um grande abraço a ela A irmã disse Olha eu me emocionei Tanto com a voz Daquele irmão Que estava no programa Aquele dia Marquinha abenço É Marquinha canta demais E depois você vem aqui É um são Coisa linda Que só pode vir do céu Ninguém pode comprar Né meus queridos Rapaz do Senhor Jesus A todo o povo de Deus Nesta manhã De terça-feira Feliz por estarmos né Fazendo o índio do Senhor Estarmos em comunhão Com você nesta manhã Para adorarmos Engrandecermos O santo nome Do Senhor Jesus Aleluia Eu quero aqui Compartilhar com os irmãos A palavra do Senhor Que se encontra Em Salmos 92 Quando fala do hino De gratidão A Deus Aleluia Bom é render graças Ao Senhor E cantar louvores Ao teu nome Ó Altíssimo Anunciar de manhã A tua misericórdia Durante as noites A tua fidelidade Com instrumentos Com instrumentos De dez cordas Com saltério E com a solenidade De arpa Pois me alegraste Senhor Com os teus feitos Exultarei nas obras Das tuas mãos Aleluia Nesta manhã Irmãos Meu coração amanheceu Simplesmente grato Ao Senhor E foi quando então Eu percebi Que um coração grato Ele tem que ser Um coração constante Na presença de Deus Mas na maioria Dos nossos dias Nós nos atentamos Tão somente Para pedir Para pedir E para pedir Mas nós não nos atentamos Para agradecer Agradecer E agradecer Todos os feitos Do Senhor Todas as obras Do Senhor E eu estava ali Saindo da minha casa Dirigindo Meditando com o Senhor E de repente Me veio essa ministração No coração Somente assim Senhor Obrigada Deus Comecei a observar A minha casa Comecei a lembrar Daquilo que o Senhor Não tem deixado Faltar no meu lar E comecei a entender Que os feitos Do Senhor Estão nas pequenas coisas Aí eu comecei A agradecer Jesus Obrigada Porque o Senhor Tem nos trazido O mantimento Obrigada Senhor Porque o Senhor Não tem deixado Faltar O lazer Não tem deixado Faltar O combustível Para o carro Senhor Obrigada Porque o Senhor Não tem deixado Faltar a harmonia E comecei a ver Que as coisas Que nós temos Disponíveis Todos os dias São exatamente As coisas Que nós temos Que agradecer Todos os dias Porque são elas Que vem da parte Do Senhor Aquilo que a gente Já tem A gente só agradece Quando a gente Não tinha Quando você passa Até e você Ah Senhor Eu queria tanto isso Obrigada Senhor Porque o Senhor Trouxe pra mim E a partir do momento Que você já tomou Posse daquilo Você já não agradece mais Como se A continuidade De ter aquelas coisas De ter esse estudante Também não viesse Do Senhor Então eu agradecer Ao Senhor Pela minha casa Agradecer ao Senhor Jesus obrigado Porque eu tenho A minha casa Porque o Senhor Tenho pagado Minha conta de luz Minha conta de água Obrigado Jesus Por todos os alimentos Comecei a entender Que o coração De um crente É um coração Agradecido Todos os dias Por todas as coisas Porque a palavra De Deus Diz que nós devemos Ser gratos Em todas as circunstâncias Porque essa é a vontade De Deus Em Cristo Jesus Um coração Agradecido Um coração Agradecido É um coração Aquebrantado É um coração Que está cheio Da presença Do Senhor É um coração Que sabe Que ele só está ali Porque o Senhor Tem mantido ele É um coração Que compreende Que ele só pulsa Porque o Senhor Permite Que nós só levantamos Porque o Senhor Nos sustenta E eu comecei A entender Que eu tenho Que parar De pedir E agradecer Mais Pedir menos E agradecer Mais A palavra Diz que nós Podemos pedir Pedir Se será dado Mas nós devemos Também agradecer Porque é um coração Grato Que alegra Ao Senhor É um coração Grato Que deixa O Senhor Feliz Com o seu povo Sabe Irmãos Nós temos visto Uma igreja Que só é feliz Se houver Profecia De bênção Se houver Profecia De vitória Se o Senhor Falar que vai chegar Isso Que vai chegar Aquilo Que a providência Tá chegando Mas nós não Vemos uma igreja De adoração Nós não Vemos uma igreja Onde está feliz Porque está na presença De Deus Nós não temos visto Uma igreja Que levanta Sua voz Para glorificar O Senhor Simplesmente Pelo que ele é Pelo seu ser Na nossa vida Pelo Senhor Salvador Da nossa vida Não É uma igreja Que se levanta Para aclamar E só pedir Mas não é uma igreja Que se levanta Para adorar E agradecer Nós podemos pedir Mas nós temos Que agradecer Imagina aí Se todas as vezes Eu chegar para o meu pai Todo dia Todo dia Todo dia Pai Tô precisando disso Ele me dá No outro dia Pai Hoje é isso Ele me dá Pai Hoje é outra necessidade Ele me dá Mas eu nunca digo obrigado Vou dizer por que Meus queridos Por muitas vezes Eu observei isso As inúmeras vezes E não tô falando isso Para me engrandecer Não É para trazer Para nossa meditação Nesta manhã Por muitas vezes Eu ajudei algumas pessoas Vou dar alguns exemplos Eu ajudei por exemplo Algumas pessoas Até emprego pastor Nunca recebi um obrigado Você fez Para se engrandecer Não Para aparecer Não Mas o mínimo Que a pessoa pode fazer É dizer Ô irmã Valeu Obrigado Teve emprego Hoje está bem Não chega nem para dizer obrigado É verdade Não lembra Na hora de pedir Chega até você Ou se você puder Me ajuda Aí consegue o que precisa Você chega lá E chega com aquilo Que a pessoa está precisando Com a providência Não chega para te dizer Muito obrigado Nem que você Num momento você vai dizer Seu irmão Não me agradeça Não agradeça a Deus Que eu fui só apenas ferramenta Mas a pessoa não agradece Isso é gente que é E mal agradecido Imagine diante de Deus Você só pede 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 Todo dia pedindo 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 Enchendo Jesus Sabe O tempo todo Só de pedidos E nunca para dizer Senhor Obrigada Senhor Eu estou pedindo isso Meu Deus Mas eu sou grata por isso Eu me lembrei Que certa vez Eu me dei conta Que eu não tinha agradecido A Deus Pastor Pelo meu carro Eu me lembrei Quando eu terminei De pagar o meu carro E de repente Eu estava subindo Umas escadas E me veio a mente Assim Você nunca agradeceu A Deus Porque Ele te deu Esse carro Até a última parcela Do carro Eu não tinha dito Ao Senhor Obrigado Senhor Pelo meu carro Porque eu sabia Que Deus tinha providenciado E olha Que o Senhor Tinha providenciado De tal maneira Que eu nunca tinha atrasado A parcela do meu carro E naquele momento De Jesus Hoje eu vou agradecer Pelo carro Porque eu sei Que foi o Senhor Quem me deu Que foi o Senhor Quem providenciou Sabe irmãos E não estou falando Só de carro De casa Estou falando Da nossa saúde Estou falando Do sustento Estou falando Das pequenas coisas Das pequenas providências Eu me lembrei Porque ontem também Eu estava em casa Fazendo atividade Escolar Com meu filho De oito anos E olha só Que coisa linda Pastor Como Jesus é lindo E aí meu esposo Chegou no horário E chegou com a caixinha De chocolate E Graciano Estava meio que Sem querer terminar A atividade Estava enjoado Para terminar a atividade Eu disse Meu filho Vamos terminar logo Como é bom Terminar a atividade A gente fica com o tempo Lido para brincar Comecei a falar para ele Quando o pai chegou Que mostrou a caixinha De chocolate Olhou para ele E disse Olha aqui meu amor Que eu trouxe para você Termina a atividade Direitinho Que eu vou te dar Essa caixinha de chocolate Ele olhou para mim Com os olhos brilhantes Querem terminar nas carreiras Aí eu olhei para ele E disse Graciano O que é isso aqui Meu filho A caixa de chocolate Mãe Eu disse O que você tinha pedido Para mamãe pedir a papai Ele disse Uma caixa de chocolate Mamãe não pediu a papai A caixa de chocolate Para comprar para você Mas Jesus sabia Que você queria Uma caixinha de chocolate E ali ele agradeceu Porque nós temos Que agradecer Porque nós temos Um Deus que nos conhece Que sabe exatamente As pequenas coisas Que vai agradar Os seus filhos Sabe irmão São pequenas coisas Hoje eu ouvi uma mãe Dizer uma coisa Tão linda Pastor Ela disse assim Eu estou tão grata Tão feliz Porque Meus filhos reconhecem No pai Que ele é um bom pai E que minha filha Chegou em casa E disse assim Mãe Meu pai é tão bonzinho Como meu pai é bom Ele foi comigo Fazer umas compras De algumas coisas Pessoais Para mim E ela ficou tão feliz Foi entender Que o pai tinha colocado A mão no bolso Gastado um dinheiro Que talvez naquele momento Ia fazer falta Então somente Para agradá-la Jesus espera Que nós estejamos Contentes Alegres E agradecidos Diante das coisas Que ele tem colocado Na nossa vida Eu tenho que agradecer Pelo meu marido Eu tenho que agradecer Pelos meus filhos Eu tenho que agradecer Pela minha casa Eu tenho que agradecer Pelo sustento Eu tenho que agradecer Pelo privilégio De fazer a obra de Deus Mas eu tenho que agradecer Com o coração Sincero Porque eu sei Que tudo vem dele Tudo vem dele Então que hoje Mais do que pedir Você esteja agradecido Senhor eu te agradeço Por todas as lutas Porque tem luta Mas o Senhor está comigo O Senhor tem me sustentado O Senhor tem me dado força Eu te agradeço Meu Deus Porque quando eu olho Para trás Eu vejo todos os feitos Do Senhor Na minha vida E nos meus Como eu te agradeço Jesus pelos livramentos Que o Senhor me deu Como eu te agradeço Meu Senhor Pelos teus cuidados Eu te agradeço Senhor Eu te louvo Senhor E quero ter um coração Sincero Diante de ti Que seja agradável Ao Senhor Agradável Ao Senhor Amém Receba essa palavra No seu coração Nesta manhã Dez e quatro Mas é uma verdade Coração grato Deus fica feliz Deus não gosta De ingratidão Né Essa é a grande verdade Deus não gosta De ingratidão De maneira nenhuma Vamos tocar mais um hino No programa aqui Vou trazer o Máximo Moraes Para cantar Deus não te esqueceu Abençoa Jesus Assumido Máximo Moraes Ô Máximo A paz do Senhor Meu amado Onde você estiver Onde você anda Máximo Moraes Apareça Deus não te esqueceu Máximo Moraes Louvando a Deus Ô glória Jesus te ama Jesus é lindo O som que toca O seu coração Toca aqui Rádio Pão da Vida Estamos de volta Um abraço carinhoso Do pastor Chico Chagas Os queridos e amados irmãos Da cidade de Bordeaux Na França Pastor Wagner Matos A pastora Eliana Está aqui em Juiz de Fora No Brasil Um abraço a todos os irmãos Aí o irmão Everton A irmã Ariane A irmã Graça O irmão Wagner Pantoja Todos aí de Bordeaux Na França A querida e amada irmã Fátima Belém O irmão Manuel A irmã Lurdinha A irmã Angélica A irmã Sônia Aí em Lisboa Em Portugal Um grande abraço Muito obrigado pela sintonia Quero abraçar a querida irmã Jamares e seu esposo Jean Lá em Feira de Santana Na Bahia Um abraço carinhoso A vocês aí Muito obrigado O irmão Carlinhos Também em Imbitiba Imbitita Bahia Vai vir eu falar Imbitiba Se você estiver falando certo Não é pra show Pelo menos foi assim Que eu salvei Imbitita Por isso mesmo eu estou falando Porque talvez tenha sido assim Que você salvou É Josué Messias está em Ponta Porã Ah um grande abraço também Pra querida irmã Poliana Que está em Tapetinga Na Bahia Ouvindo a gente Nelci Que está na cidade de Toledo No Paraná O Ziel Do Carmo Ele está no Rio Parnaíba Ouvindo o programa Carlos Renato Em Cabo Frio No Rio de Janeiro Glória a Deus Mas missionário Estou vendo aqui Marcos Antônio colocou assim Pastor O senhor é lindo O senhor quem? O senhor pastor O senhor É o senhor Jesus É o senhor Jesus Você também Você tem a cabecinha branca bonita Senhor Jesus Não venha com conversa Não Crente não mente É grave Minha gente Um abraço aqui com carinho A Lúcia de Fátima Galdina Ela está dizendo Pastor Chico Chagas Manda um alô Pra minha sogra Fátima Ela está na Serra do Mel Ô Fátima Todo povo de Serra do Mel Querida Fátima Paz do Senhor Querida Deus abençoe sua vida Querida irmã Fátima Aí na Serra do Mel A irmã Gisele Silva O cantor Marco é de lá O cantor Marco é da Serra A filha da irmã Gisele Que é a Ingrid Ô Ingrid Bom dia Paz do Senhor Jesus Pra todo povo do Senhor Olha eu quero dizer o seguinte irmãos Ontem A irmã Graça Na verdade não foi só ontem Faz vários dias Que a irmã Graça Vem pedindo pra nós falarmos aqui Da exposição super polêmica Exposição de artes Do Santander Né? Do Banco Santander E eu não vou nem falar agora Paxô Porque eu tô Eu tô dando só uma carguinha Aqui no meu celular Irmãos Que eu separei Uns áudios Né? Pra que a gente possa ouvir Né? E poder então comentar Em cima desses áudios Por exemplo Eu só vi um áudio Que foi Da participação De Marcos Feliciano Enquanto deputado E também do Geo Milis Né? Falando quanto ao assunto Né? Pra que a gente possa então Falar em cima do que realmente Tem acontecido Né? Não ser só a nossa opinião Demonstrar o que tem O que tem sido debatido De ponto de vista político Social E trazer então Pra palavra de Deus Daqui a pouquinho então A gente fala sobre isso Tá bom? Lúcia de Fátima Galdina Ela diz E a mãe É a mãe de Marcos? É E a mãe de Marcos Pastor Fátima Lá da Serra do Mel É a mãe de Marcos? Ah é Ela deu a palavra aqui É pregadora Ela A irmã Fátima A gente tá se atualizando Viu Marcos Antônio A gente tá se atualizando aqui Vai dando F5 aí Ele disse A minha mãe foi? É Tá dizendo aqui Amém O pastor também é lindo Tá vendo pastor? Tá dentro do momento Ele tá dizendo Você também é bonito Meu querido Pronto Vou retribuir viu? É Já jogou confetinha em vocês dois Né? Ô Jesus bom Deus querido Pai amado Deus é fiel Irmãos Me vem à mente agora Lembrando aqui De uma situação Que eu até comentei ontem Com o pastor Aqui em Mossoró E vou falar em Mossoró Porque é o que eu vi Mas isso acontece constantemente Em Em todos os lugares Né? Infelizmente Ontem eu falava Com o pastor De uma mãe Que Deixou os seus filhos Porque ficou apaixonada Cega por outra pessoa E simplesmente Abandonou a família Ele disse Pastor Quando eu vi aquele bebezinho Deu vontade tão grande De chorar Primeiro porque eu vi Meu filho naquele bebê Uma bebezinha Mais ou menos De um ano e meio Pra dois E quando eu vi E quando eu vi Aquela bebezinha Na mão de uma pessoa Que estava cuidando Porque tipo assim A mãe foi embora Então Ficou sem ninguém Pra cuidar E quem tá tomando De conta São os vizinhos Dessa bebê E de outra criança Dois filhos E quando eu vi Aquela bebezinha No braço daquela vizinha Que tava cuidando Com tanto amor Minas mãos Veio dentro de mim Não foi um choro De lágrimas Sabe? Mas um choro No coração Assim Um adorno peito Um choro no coração Porque eu vi naquela bebe O meu filho E fiquei tentando Compreender O que faz uma mãe Abandonar os seus filhos E é onde as pessoas Não compreendem Que todas as ciladas De satanás As armadilhas De satanás É pra destruição É pra morte E ali estava Pastor Uma família destruída Onde o marido Até então considerado Um marido bom Um esposo bom Pra aquela mulher Tá em desespero Sem compreender Por que aquela mulher O abandonou E mais ainda Em ver seus filhos Abandonados Sem ter forças Para cuidar das crianças Sabe irmãos São tantas Ciladas Que satanás Tem preparado Para destruir A sua família E muitos Tem caído Porque Estão cegos Não conseguem Enxergar A maldade Não conseguem Enxergar Que tudo aquilo É tão somente Pra te tirar Do teu lar Te tirar De onde o Senhor Te colocou Sabe Eu fiquei ali Imaginando O que que se passa Agora na cabeça Dessa mãe Distante Com outra pessoa E saber que deixou Não só um filho Pastor Porque você abandonar Um filho pequeno Grande Vamos dizer assim Com uma certa idade Que já tem um certo Entendimento Já é uma coisa Imagina você deixar Um filho Que é totalmente Dependente de você Mais bebezinho ainda Porque não tem ninguém Que conheça mais um filho Do que a mãe Que só de você dizer assim É mamãe Sabe As vezes eu deixo Meu filho Com uma amiga Para ministrar A palavra de Deus Por exemplo E quando eu chego Ele está dormindo Quando eu vou tirar ele Para pegar nos braços E levar para casa Ele acorda assustado Aí eu vou e falo assim É a mamãe meu amor Pronto Ele volta a dormir Ele só olha para mim Fecha o olho e volta a dormir O acalento da mãe O cuidado da mãe A voz da mãe O cheiro da mãe O calor da mãe E de repente Essas crianças Não tem mais isso Porque entrou Uma outra pessoa Que invadiu Aquela família E levou aquela mulher Que até então Seria A base A coluna da casa Quem detinha todos os cuidados Né pastor Para com o esposo Para com a casa Para com os filhos Tudo destruído Tudo acabado Irmãos Eu estou falando de uma história E quantas milhares de histórias Não tem por aí assim Famílias destruídas Quando não é o contrário também Estou falando dessa mulher Mas quando a gente vai também Para o lado Que é o esposo Que deixa tudo Encontrei esses dias Na escola do meu filho Viu Viu uma criança Saindo da escola Pastor Abraçava tão forte Aquele pai Sabe Ele abraçava tão forte Vinha e abraçava o pai Voltava e abraçava o pai De novo E eu cheguei para o pai E disse assim Que amor lindo Esse de vocês E ele disse assim Nós somos muito apegados E agora mais ainda Porque eu me separei Da mãe dele Você contando isso aí Eu estou me lembrando aqui De duas coisas Primeiro que na nossa igreja Tem uma irmã Que ela é de outra congregação Mais na frente da nossa E ela Vende trufas E ela sempre vem Para a nossa igreja Nos finais de culto Ela traz aquela caixinha Com as trufas Para vender Ela anda com muita dificuldade É uma mulher de idade E ela Ganhou até uma geladeira agora Ela estava precisando Que a dela não prestava mais E eu conversando com ela Eu disse A senhora é sozinha Ela disse Sou Não tem filhos? Tenho, tenho filhos Tenho três filhos E mora onde? O que está mais perto de mim Mora em Fortaleza Mas não quer saber de mim Aí na hora Eu pensei Que filho é esse Que não quer saber da mãe? E ela foi me contar a história Que quando ela era jovem Abandonou os filhos Por um homem E foi viver com esse homem E hoje os filhos Não querem saber dela Aí eu me lembrei Que em 1988 Eu era professor Da escola porantécnica Na cidade de Porangatu No estado de Goiás E os alunos Do terceiro ano Se confrontaram Com a situação Do abrigo de velhos O abrigo de velhos Era dirigido Pelo grande amigo meu E eles estavam passando A necessidade muito grande E foi feita uma campanha Na escola Para arrecadar alimentos Para o abrigo de velhos E eu aproveitei E disse a eles assim Vamos fazer um negócio Vocês todos aqui amanhã Serão pais e mães Não é? Eu vou passar uma tarefa Para vocês Vocês vão fazer um levantamento No abrigo dos velhos E nas suas famílias Saber por que motivo Aqueles velhos Estão abandonados Pela família E eles foram Formaram quatro grupos Da sala Do terceiro ano E foram E quando chegaram Com o resultado Da pesquisa A maioria esmagadora Dos velhos abandonados Tinham sido Péssimos pais Eles mesmo diziam E os alunos Foram até a casa Dos filhos Que moravam Na mesma cidade Mas que não ia visitar O pai Não ia visitar A mãe que estava No abrigo E aos olhos Das pessoas As pessoas pensam assim Que filho ingrato Mas aí A gente sabe Que a gente tem que Perdoar como cristão Mas também tem que pensar Que pai ingrato Que Deus lhe deu um filho E ele abandonou E é quando eles Trouxeram o resultado Daquela pesquisa Foi um impacto Grande Porque aí Entrou Eu fiz uma discussão De sala Peguei duas aulas Juntei as duas aulas juntas De 45 minutos Cada um E fomos discutir O assunto Quais são os motivos Que levam um homem E uma mulher A abandonar os filhos Primeiro motivo Decepção O pai se decepciona Hoje Não tanto Mas no passado Naquela época Em 88 Quando o pai Sabia que uma filha Tinha se prostituído Ou um filho Tinha se tornado Homossexual Ele virava as costas E não queria nem ver Estava pra fora de casa Aquela Era uma confusão Terrível Segundo motivo Amante Um amante Ele tinha nove filhos Aí aquilo na hora Foi um impacto Grande pra gente Rapaz Papai abandonou Porque ele tinha trocado Não era só minha mãe Ele tinha trocado os filhos Também por outros filhos Que não eram deles Ninguém conseguiu entender A cabeça da gente Virou Eu tinha cinco anos de idade E a gente ficou louco E aquele homem Que de repente Oferecia tudo Eu tô contando isso aqui Queridos Pra servir de experiência Pra vocês Um pastor Ele tem que pregar O que viveu Vive o que viverá Porque a esperança dele É de viver com Cristo E naquela época Foi um choque muito grande E sabe o que aconteceu? Aconteceu que Quarenta e cinco anos depois Meu pai passou Três anos sem dar notícia E eu não tenho vergonha De dizer Nós passamos fome mesmo Nós comemos muita farinha Com café por almoço No quintal da minha mãe Tinha muita banana Mamãe arrancava Banana verde Que a gente comia Porque a fome era grande Mas não dava pra comer não Porque era verde demais De se amargando Meu avô era um homem rico Morreu Deixou muita terra Muita coisa Mas minha mãe Nunca pediu nada a ele Porque ele tinha sido Contra o casamento Da minha mãe E essa situação Mexeu com a gente Num ponto que Quando o papai Mandou anunciar Estava voltando Pra visitar a gente Aí Todo mundo disse Ninguém vai tomar Abenço a ele Eu já tinha oito anos E minha mãe disse Vai Vai todo mundo Tomar a benção a ele Ele é o pai de vocês Vai fazer a filinha Ele vai entrar Vai começar Do maior Até você Chico Todo mundo vai tomar Abenço a ele E o que não tomar Aqui Vai pra peia Minha mãe era dura Era osso Apoiei muito a minha mãe E foi assim E sabe o que aconteceu Queridos Quem planta Vento Colhe tempestade Não tem como Você plantar vento E colher bonança Não Só se a misericórdia De Deus For muito grande 45 anos depois Ele volta Canceroso Um câncer nos pulmões Ele não trouxe Absolutamente nada Porque nada Ele tinha A não ser a vida E a vida Muito Muito abalada Pela doença E minha mãe Reuniu os filhos Ela passou 45 anos Dizendo Ele pode andar Onde ele quiser Ele pode ir pra China Pode ir pra onde ele quiser Mas ele vai morrer Perto de mim Ele vai viver Os últimos anos De vida dele Perto de mim E vai ser Sepultado Na mesma Sepultura E tá os dois Sepultados aqui No cemitério central De moço Na mesma Na mesma Sepultura Do jeito que ela Diz E ele morreu Primeiro do que ela Ele morreu no dia 6 de agosto E ela no dia 29 de dezembro Do mesmo ano Tá fazendo 3 anos E ela reuniu os filhos E eu ouvi da minha mãe E eu ouvi da minha mãe dizer Eu quero fazer um pedido A vocês E não aceito não Como resposta Ela disse desse Que ela era mulher dura Não aceito não Como resposta Dê ao pai de vocês Tudo que ele precisar Se ele precisar Do sacrifício de vocês Eu quero que vocês Se sacrifiquem Mas dê a ele O que ele não deu A vocês Faça meu filho Porque vocês estão Fazendo pra Deus E acredite Que os filhos Que ele tinha Abandonado A nós Por eles Foi quem Abandonaram ele Os filhos Que cuidou dele Fosse que foram Abandonados Com dinheiro Com tudo Com a presença Perto dele Eu estive Perto dele Os últimos dias Da vida dele Meu pai era um ateu Graças a Deus 20 anos antes de morrer Se converteu Aceitou Jesus Meu pai Quando eu era Pequenininho De 5 anos Meu pai dizia assim Olha sua mãe Minha mãe era muito católica Cheia de imagem Em casa Ela gostava De se ajoelhar Nos pés daquelas imagens Minha mãe foi 23 anos Presidente da legião De Maria Aqui em Mossoró E morreu crente Graças a Deus Tirou tudo Que ela e mais Tinha na casa dela E passou a adorar O verdadeiro Deus E meu pai Dizia pra mim Olha isso Sua mãe está fazendo Isso é besteira dela Meu filho isso não vale nada Deus não existe Jesus não existiu Isso é invenção do homem Deus é invenção do homem Pra arranjar conforto Pro coração E o diabo é pra fazer medo Aos pobres Não existe nenhum nem outro O homem é como uma barata Como um jumento Como um porco Morreu acabou-se Ele dizia muito isso pra mim Eu fui criado Nesses extremos De um lado Uma mãe muito Muito religiosa Que preparava Que preparava Três tumores De catecismo Por ano Que era Amada por todos Os padres Da cidade Que eles iam Pra casa dela Comer cocada Tapioca Que ela fazia Pra vender E do outro lado Meu pai ateu E houve essa separação Mas 20 anos Antes Dele morrer Deus permitiu Aquela doença Dele Foi Ei A vida do meu pai Foi um milagre de Deus Porque os médicos Diziam Sabe o que? Ele só tem 20% De um pulmão O outro já morreu Faz tempo E você lembra Que ele vivia Ele dizia Não desejo Falta de fôlego Pra meu pior inimigo Ele dizia Na casa dele Era uma UTI Montada na casa dele Com balão de oxigênio Com tudo E a gente chegou junto Por que eu estou contando isso Meus queridos Eu estou contando isso Pra você nunca Abandonar seus filhos Você não deu certo Com a sua esposa Deu não Separou Separou Agora não abandone Seus filhos não Dê o que eles precisar Seja pai Seja amigo Seja companheiro Sabe por que? Porque você não sabe Como será o seu amanhã Eu estou com um homem Aqui na rádio O irmão João Um dia eu quero Trazer ele aqui Pra gente conversar Ele é proibido Pela ética profissional De falar sobre o serviço dele Sabe qual é o serviço dele? Aprontar os corpos Pra colocar no caixão Embalsamar os corpos Ele é um profissional Tem um curso Pra aprender Embalsamar Pra que o corpo Duro mais um pouco E eu sei que pela mão dele Já passou muitas pessoas Que nessa cidade Eram tidas como muito importante Pessoas cheias de orgulho De soberba De repente ela está deitada De repente ela está deitada Em cima de uma pedra É um cadáver Uma carne podre Em decomposição Nas mãos de um profissional Que aplica O cloroforma Um produto ali Pra ele poder durar Mais um pouquinho Pra os parentes Poder não sentir A carniça Da sua carne podre E sepultá-la Irmão João Eu não esqueço nunca Eu fui locutor Do governador Iris Rezende No estado de Goiás Fiz muitas campanhas Com ele E fui locutor Do governador Mauro Borges E quando Mauro Borges Morreu Eu fui ver ele No instituto médico legal E quando cheguei lá Entrei numa sala Não conhecia Eu era repórter policial Nada me surpreende Eu vi tanta desgraça Nesse mundo Corpos despedaçados Isso aí eu vejo Não sinto nada Porque Eu costumei ver isso Acidente em PR Coisas terríveis E quando eu cheguei lá Vários corpos Cobertos com os panos Brancos Tinha mais ou menos Assim uns Vou jogar aqui por alto Tinha de 15 a 20 corpos Por aí Se tivesse menos de 15 Era um ou dois Assim vários Assim eram Muitos E eu cheguei Mas o assessor dele Querendo saber Onde estava o corpo dele Aí o rapaz Um dos rapazes Era um 3 Um dos que trabalhava É aquele ali E a gente viu Que era ele Porque ele era um homem forte E a gente viu Que aquele pano Estava mais alto Chegamos lá Quando puxamos Que eu vi o rosto dele Morto ali Aquele homem tão importante Tinha sido Senador da república Governador de estado Um homem que mandou Em Goiás Ele mandava Ele não era só Governador não Ele mandava em tudo No estado de Goiás Foi forte aquele homem Estava morto ali No dedão do pé dele Uma etiqueta Mauro Borges E falei Meu Deus A vida não vale nada Desse jeito E não vale não Sua vida só vale Alguma coisa Se você tiver Jesus Exatamente Se você não tiver Então Você não Você não deu certo Com a sua esposa Não deu Houve uma separação Houve Mas seus filhos Não abandonam Não troca por ninguém Não troca seu filho Por mulher Não troca seu filho Se for mulher Não troca seu filho Por homem Porque Pode acreditar Essa irmã Que eu vejo sofrendo ali Ela disse a mim Eu estou pagando Pelo que eu fiz Eu sei disso Ela disse a mim Pastor Eu sei disso Eu estou pagando Pelo que eu fiz E eu vi aqui No corredor Da minha casa Aqui Não tem dez dias Um homem Morador de rua Chorando aqui Veio aqui Matar a fome E ele chorando Ele disse Eu estou cansado Dessa vida Eu estou cansado De viver na rua Como um cão sem dono Eu pergunto para Deus Por que eu estou passando Por isso Quando ele disse isso Eu só no pensamento Só em oração No pensamento Eu disse Deus Mostra para ele Por que Na hora Na mesma hora Ele disse Eu sei por que Eu falei Jesus Eu fui rápido E ele disse Sabe por que Pastor Por que Porque eu trabalhava E humilhava Minha mulher E meus filhos Eu ganhava o dinheiro Mas humilhava eles Eu tirava da cachaça Para beber Para farrear Mas quando eles Queriam qualquer um dinheirinho Para comprar uma sandalinha Qualquer uma coisa Iam no mercado Queriam botar uma coisinha a mais Eu reclamava Porque eu estava gastando Por que isso Mas na mesa do bar Eu pagava para os amigos E hoje eu estou morando No meio da rua Sem ter ninguém por mim Ei psico Se plantar vento Vai colher tempestade Que sirva de lição Eu sei que eu vi Nesse programa Tem muitos Que estão separados Que infelizmente Hoje a separação Tornou-se uma coisa Normal O que não era para ser Abandone Quem você quiser Mas não abandone Deus Em primeiro lugar Não abandone Seus filhos E não rompa Amizade com a sua ex-mulher Porque você pode Terminar os dias de vida Nos braços dela Como foi meu pai Galatas 6,7 Parte B Portanto Tudo que o ser humano Semear Isso também Colherá Muito bem Missionário E para você não ficar triste Que se se sente abandonado Seja por pai Por mãe Por família Por irmãos Por parentes Por amigos Por pessoas de ministério Não sei Saiba Que está na palavra Paraújo cantando Grandioso És tu Grande Senhor Como tu és grande Senhor Esse hino na voz Do Xavier ficou lindo Ele colocou uns metais Ficou muito bonito Vamos glorificar a Deus Grandioso És tu Senhor Aleluia Olha agora são dez horas Mais quarenta e oito minutinhos Aqui na Rádio Pão da Vida Eita glória Ô glória Bom dia para você Que está conectando agora Chegando já quase no finalzinho Do programa Palavra Viva Na Rádio Pão da Vida Seja muito bem-vindo Deus abençoe Grandemente A tua vida E a dos teus Missionário Deixa eu só colocar aqui O áudio dessa irmã Coloque Preste atenção Você tem o costume de Abrir a Bíblia E dizer Deus fala comigo E abra-se em qualquer lugar E lê Eu tenho Essa irmã vai falar aqui agora Preste atenção Bom dia pastor Quero tirar uma dúvida Com o senhor É sobre assim Atirar Palavras na Bíblia Tipo Eu oro E peço a Deus Que fale comigo E abro a palavra Assim O pessoal da minha igreja E de outras denominações Que eu conheço Eles fazem muito isso E eu também faço Porém Assim Eu não tenho Muito entendimento bíblico Mas É Aí Também já ouvi Pessoas de outras Denominações Falassem Não Porque Não vale Porque a Bíblia Aonde você abrir Vai ter uma palavra Só que tem vez Que realmente Deus fala Dentro daquele assunto Que você pediu E tem vezes Que sai palavras Que não tem nada a ver Com a resposta Que pedi A isso Às vezes Sai palavras Que é até assim De maldição De algumas pessoas Da Bíblia Daquela época Que Deus Amaldiçoou Ou castigou Alguma coisa Desse tipo Às vezes São promessas De castigo São coisas assim E Aí Às vezes Eu acabo até Me entristecendo Com isso Eu digo Senhor É isso Que tu queres Falar pra mim Aí Eu tenho Muitas dúvidas Sobre isso Sobre tirar Palavra da Bíblia Aí Eu queria que o senhor Me explicasse Assim O que o senhor Entende E o que o senhor Acha Desse assunto Amém Primeiro É uma É uma prática Do Do povo De Deus De um modo Geral Você Abrir uma Bíblia Pra Dizer Deus fala comigo Né E você abre a Bíblia Porque você Você sabe que A Bíblia Sagrada É a boca de Deus Falando ao homem Né E não Não tem nada De errado nisso Agora A questão Às vezes É porque a pessoa Abre Já na esperança De receber Uma palavra De vitória E às vezes É uma palavra De repreensão E a pessoa Não quer Uma palavra De exortação É muito comum Missionário O crente Chegar na igreja E dizer Jesus Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Aí Deus Diz Olha pra você Receber a bênção Você tem que Perdoar Quem te magoou Deus está falando Através do pregador E ela diz É pra mim não Só recebe Aquilo que ela Quer receber Mas eu Por exemplo É costume Meu Da minha esposa Todos os dias Quando a gente Amanhece o dia Não é o caso De hoje Que eu não dormi De ontem pra hoje Tirei direto Mas a gente Amanhece o dia A gente vai fazer A nossa oração Matinal E ela diz Lê uma palavra Ou eu digo Leia uma palavra E a gente Lê uma palavra Isso é normal Não se preocupe Com isso não O ruim seria Se você estivesse Abrindo o gibi Mas você Abrindo a palavra De Deus Qualquer hora Que você abrir É saudável É bom É agradável Os olhos A irmã Angélica Martins está dizendo Eu também tenho Pastor Essas dúvidas Chegou a pouquinho A irmã Angélica Olha só Pastor falando aí E veio o meu coração Assim sabe pastor Eu faço muito isso De verdade irmãos Eu faço Eu acho que todos fazem Só que deixa eu falar Uma coisa Tem dois detalhes aí Primeiro Quando nós pedimos A resposta a Deus E abrimos a Bíblia Eu sei Quando foi o Senhor Quem falou Eu sei Porque muitas vezes Pastor Nós abrimos a Bíblia Com o coração Tão sincero Tão sedento Pra ouvir a palavra De Deus Deus sabendo Que você precisa Ele vai dar Vai trazer exatamente A resposta que você precisa No entanto Muitas vezes É um comodismo E uma forma relaxada De querer ler A palavra de Deus Sabe Quando tipo assim Ah porque isso aqui é fácil Eu vou abrir a palavra E o Senhor vai falar comigo Um descuido E aí o Senhor não fala Não é porque a palavra Do Senhor não está falando É porque o Senhor Não está falando Aquilo que você quer ouvir Porque o Senhor Ele tem a maneira De falar conosco Né Às vezes o Senhor Quer nos chamar Pra orar Pra jejuar Né Pra descer na presença dele Aí você quer só abrir A Bíblia Pronto Já recebeu a palavra Muitas vezes eu fiz Por exemplo De chegar e abrir A palavra de Deus E dizer Senhor Eu preciso de uma palavra Hoje Para o programa E o Senhor me dava a palavra E quando eu chegava aqui O pastor já tinha lido A mesma palavra Mesmo sem eu ter ouvido Outras vezes O Senhor me falava algo Alguma revelação Para entregar Para algum servo dele E eu com medo Com temor Na verdade Dizia Senhor Eu vou abrir a tua palavra O Senhor me confirma Se realmente Isso é da tua parte E abrir e o Senhor Trazer a ministração Conforme aquilo Que ele queria entregar Para aquele irmão A palavra de Deus Ela é o tempo todo Útil para nós Para exortação Consolação Orientação Agora meus queridos Nós temos que buscar Ler a palavra de Deus E não somente Hoje eu vou abrir Pronto O Senhor vai falar comigo Ele vai falar Porque toda palavra de Deus É ensinamento É verdade Mas nós temos que ter cuidado O zelo Para com a palavra do Senhor É verdade Por exemplo A noite Quando eu vou Antes de dormir Que eu sempre gosto De ler a palavra de Deus Já é um hábito Glória a Deus Por isso que eu pedi ao Senhor Que colocasse isso no meu coração Porque eu nunca E eu orei por isso Glória a Deus E eu nunca me esqueci Obrigada viu pastor Glória a Deus Eu nunca me esqueci O dia que a missionária Aparecida Borges Disse assim Que ela também Não tinha se esquecido Porque tinha aprendido Com o pastor presidente dela Quando ele disse Que um dia Sem ler a palavra de Deus É um dia perdido E eu comecei a colocar Isso no meu coração Senhor todos os dias Eu quero ler a tua palavra Que seja um capítulo Mas eu quero ler a tua palavra E aí irmãos Quando chega a noite Eu disse Senhor Eu vou pra onde na Bíblia O que é que o Senhor Quer que eu leia hoje O que é que o Senhor Quer me ensinar hoje Ministrar o meu coração hoje Porque eu sei que o Senhor Não só vai falar comigo Como aquilo que o Senhor Ministrar o meu coração Vai servir para alguém amanhã Aonde eu chegar O Senhor vai querer falar também E aí o Senhor Me direciona Ele diz por exemplo Coríntios 14 Que eu vou E começa a me deleitar na palavra Agora que Deus responde Irmã Responde O que não pode É ser uma forma relaxada De você querer ouvir o Senhor O Senhor falar O tempo todo Eu vou abrir aqui Jesus vai falar Pronto Não é assim Né Mas o Senhor Ele fala assim E responde de forma poderosa Porque Ele conhece O nosso coração Mas as vezes que você sentir Que não foi a resposta de Deus É porque Jesus está te chamando Para aprender Jesus está te chamando Para buscar Jesus está te chamando Para ter mais intimidade com Ele E não somente Eta glória Sabe o que acontece pastor A pessoa abre a Bíblia E se conforma Tão somente E lê aquele versículo E pronto E não quer mais E o Senhor não quer isso O Senhor quer que nós aprendamos mais Que nós conhecemos mais Que nós venhamos a receber mais Quanto mais você ler mais Você vai aprender da Bíblia Certa vez eu perguntei Ao pastor Florencio Da Assembleia de Deus Visão Missionária Que eu admiro Porque ele tem Uma memória incrível Você fala para ele Sobre uma passagem de Bíblia Ele diz onde está É verdade É um homem muito sábio E aí eu perguntei para ele Eu disse Pastor como é que eu faço Eu quero aprender assim Meu gordinho É o gordinho fofo Eu digo Eu quero aprender assim Eu quero poder Ter na minha mente Que o Senhor ministre No meu coração Esse aprendizado De querer falar uma palavra E lembrar de onde está E ele disse Não tem segredo Angela É ler Aqui são mais de 20 anos Lendo a Bíblia Você vai ler a mesma passagem 500 vezes Não é a primeira vez Que você vai se lembrar Muitas vezes eu cheguei Para o pastor aqui E disse Pai você viu Lá em Atos Fala isso E fala Eu disse Fala Eu disse Eu passei por essa passagem E não lembro de ter lido isso Ele disse Acontece muito comigo também Porque a palavra de Deus Diz que a palavra Se renova Todos os dias Então todo dia Você vai ter um conhecimento novo Nem que seja No mesmo versículo Porque ministra De forma poderosa Muitas lições Para a nossa vida Em um só versículo Imaginem toda a Bíblia Sabe o que eu fico Irmãos Eu fico querendo aprender Tanto que eu fico Jesus Hoje eu vou para o Antigo Testamento Hoje eu vou para o Novo Testamento E começo Para lá e para cá Sabe E fico Sem querer Sem saber para onde eu vou Mas eu vou para onde Jesus me direciona E sempre tem um propósito Tudo é aprendizado É coisa linda Você começa a ler Ler quando você pensa que não Você está lendo muito mais Do que você esperava E deixa eu falar uma coisa para você Eu me lembro que quando eu comecei A ler a Bíblia O pastor chegou para mim E disse assim Ângela Comece pelo Novo Testamento Vai ser melhor Comece pelo Novo Testamento Depois você vai para o Antigo E é assim eu fiz Comecei a ler Irmãos A sede de conhecer a Palavra Era tão grande Eu esperava meu esposo Dormindo Dizia Jesus Coloca logo esse povo para dormir Graciano só na época Que eu tinha só Graciano Coloca Graciano para dormir Meu esposo para dormir Eles dormiam Eu corria para a salinha Me ajoelhava Orava Pedia o entendimento Da Palavra ao Senhor Espírito Santo Revela a Palavra para mim Me deleitava Colocava a Bíblia em cima Olha irmão Sentadinha E começava a ler Quando eu pensava que não Tinha dias que eu passava Tantas horas lendo Que eu terminava Um capítulo por exemplo Eu terminava o livro de Lucas Já entrava em outro Porque eu tinha muita sede Muita mais vontade de aprender E é isso que nós precisamos Ter sede de conhecer De receber a Palavra de Deus De ter um ensinamento Da Palavra de Deus E o Espírito Santo Começou a me incomodar Teve um dia que eu senti um choque Eu fiquei com tanto medo Que fui para dentro do banheiro Pastor Vou contar porque é verdade O Senhor sabe Eu estava dormindo E nesse dia tipo Eu esqueci Não deixei passar a hora Adormeci Juntamente com meu esposo E meu filho E de repente Eu senti um choque dentro de mim Como se estivesse me dando O mesmo choque E fiquei assustada Acordei assustada Fiquei tão assustada Que corri para dentro do banheiro E me tranquei lá sozinha E meu esposo E meu filho no quarto Dormindo E aí depois eu fui entender O Espírito Santo Me despertando Para continuar A ler a Palavra de Deus E por muitas vezes Eu digo ao Senhor O Senhor me incomoda Aleluia Me acorda Para me orar Para me falar com o Senhor E para me buscar A tua presença E ler a tua Palavra Tanto é que ontem Eu estava tão cansada Tão cansada E deu onze horas E deu meia noite A hora foi passando E diz Jesus o que é isso Que eu não estou com o som Está errado Alguma coisa O Senhor está querendo falar para mim O que é que o Senhor está querendo dizer para mim O Senhor ministrou meu coração Ore Ore E eu estou cansada Eu disse Jesus eu não tenho condições de ajoelhar Eu não tenho forças para ajoelhar O Senhor disse Ore Eu disse Tá bom Jesus Eu vou orar Sentei na minha cama Eu fui orar Só consegui dormir Depois que eu orei E li a Palavra E agora eu quero dizer para você Aquele que tem sede De conhecer a Palavra de Deus Ele entende a Palavra de Deus Porque o Senhor ministra o seu coração Inclusive aqui pastor Teve um irmão Acho que é Rani Rani ele perguntou Pastor E a Palavra E o curso online Quem foi que perguntou Que foi Rani Deixa eu falar para vocês Tá aqui pastor Começou o curso de Teologia Semana que vem Nós vamos começar Já está tudo pronto Vamos só começar Agora nós estamos já na fase De gravar as aulas Tá tudo ok Aí o que é que eu quero de vocês Que vocês abram um e-mail Quem não tem e-mail Crie e-mail Eu queria que você criasse e-mail da Gmail Por que? Porque é grátis Você não vai pagar E porque é fácil mandar o material para você por e-mail As aulas em vídeo Em áudio Escritas Provas Para você responder Deixa eu falar para vocês Esse curso Quero aqui mandar um abraço Antes de eu falar sobre isso Mandar um abraço carinhoso Para a irmã Regilene Eu estou aqui teclando com ela No WhatsApp A querida irmã A querida irmã Regilene Ela está em Jaiba Em Minas Gerais Ela escreveu tão bonitinha Que ela colocou Deus abençoe vocês Muito obrigado Por estar orando por mim Pela minha família Estou precisando muito Acompanho sempre suas mensagens E através delas Deus tem falado comigo Outro dia eu estava desanimada Tentando fugir dos problemas E como Deus me chamou para fazer a obra Satanás estava sugerindo que eu desistisse Mas o Senhor te usou para falar comigo Através daquela mensagem que dizia Sai da caverna Na hora eu tomei aquela palavra para mim Saí da caverna E retomei a minha vida Para a honra e glória de Deus Deus realmente te usa Para quando precisamos de uma direção Ou quando não sabemos o que fazer Que continue te abençoando E te usando Para levar a palavra Porque através de vocês Deus tem ouvido os conselhos Nós temos ouvido os conselhos de Deus Tem dias em que o cansaço das lutas Me deixa um pouco desanimada Sem saber o que fazer E até sem palavras para orar Mas quando recebo essas mensagens Me fortaleço Porque sei que é a voz de Deus Me dando forças para continuar a minha luta Amém Gente estou maravilhada Consegui baixar o aplicativo da rádio E é só bênção de Deus Manda um oi abençoado para mim E para minha família E ela colocou Eu coloquei Como é seu nome? Onde você mora? O estado e a cidade? Ela colocou Meu nome é Regilene Eu sou de Jaiba Estado de Minas Gerais Um abraço minha amada Um abraço abençoado É um abraço abençoado Eu fico muito feliz Você não sabe o quanto eu estou feliz Em saber que você Tem recebido A mensagem de Deus Deus falando com você Através dessas mensagens Que glória Que maravilha Que Deus abençoe o seu ministério Que Deus te levante como boca profética Para a sua família E para todos que cruzarem seus caminhos Aleluia Que Deus te use poderosamente na terra Querida irmã Regilene E toda a sua família Aí na cidade de Jaiba Minas Gerais Ô pastor Eu queria aqui Colocar Falar algo Deixa eu só concluir aqui Sim conclui Desculpa Deixa eu só concluir Você me desculpa? Você me perdoa? Perdoa? Olha Missionária A questão do Da escola Escola Teológica Pão da vida Por que escola? Porque existem institutos Existem faculdades Institutos teológicos Faculdade teológica Não sei o que Teológico Não Eu resolvi colocar escola Porque Eu pensei assim Meu Deus Quantas pessoas tem Que não tem muito estudo E que quer aprender A palavra de Deus Pessoas que Mal frequentaram Escolas Outras que nem Frequentaram Aprenderam A escola da vida Mesmo Mal sabe ler Escrever E elas vão participar Desse curso Esse é um curso Para todo mundo Queridos Não é aquele curso Complicado É um curso Simples Que você vai entender A palavra de Deus Vai entrar na sua cabeça De uma forma tão maravilhosa Porque nós estamos orando Consagrando a Deus Esse trabalho E pedindo a Deus Que seja uma luz Para a sua vida Para você entender A palavra de Deus Para você compreender A palavra de Deus Vai ser um curso Fácil de fazer Agora preste atenção Esse curso Ele vai custar 50 reais por mês Pastor é caro É não Nós temos uma despesa Altíssima Com a manutenção Do site Com a equipe Que vai estar atualizando Nas aulas Com o material Que a gente vai enviar Para você A toda uma preparação A uma equipe Trabalhando A uma internet De altíssima velocidade Para mandar as aulas Vai ter a sala De bate-papo A aula Ao vivo Vocês comigo Você vai ter condição De entrar na internet Conversar comigo Se você não tiver Como conversar comigo Você vai conversar comigo Pelo whatsapp Vai ter um whatsapp Só da escola Só da escola Só para os alunos Só os alunos Vai ter acesso A esse número Para tirar qualquer dúvida Para questionar qualquer coisa Para falar qualquer coisa O que eles quiserem falar Para dar sugestão Para receber um esclarecimento A respeito de um estudo Tudo A intenção É ensinar a palavra de Deus 50 reais por mês Se você Passar no cartão de crédito Um ano inteiro Os 12 meses Se você passar No cartão de crédito Esse valor Vai cair para 30 reais 30 reais Uma economia muito grande Esse dinheiro É para manutenção Da faculdade E acredite O que sobrar A gente vai investir Na obra Você vai estar Aprendendo a palavra de Deus E ajudando a obra de Deus Que quando você Aprende a palavra Você vai estar Ajudando A você mesma E a você Explicar às pessoas O que é a palavra de Deus Não é tão bom Quando você está Em uma igreja Ou em qualquer lugar E alguém começa a pregar Você sabe o que ele está falando Você entende Você compreende E de uma maneira simples Queridos Vai ser tão simples Vocês vão aprender tanto Nas primeiras aulas Vocês vão ficar maravilhados Porque eu entrei Olha Eu me matriculei Em três escolas Na internet Cheguei a pagar Só de matrícula 190 reais Só para mim conhecer Para mim entrar No sistema deles E saber como é Que eles estavam Ensinando a palavra de Deus Mas é muito difícil Daquele jeito São palavras difíceis São termos teológicos Que não são trocados E miúdos E a gente vai explicar Tudo Minuciosamente Claro que você vai saber O que é hermenêutica Exegese Você vai saber O que é tudo isso Você vai aprender tudo Só que de uma maneira Simples Numa linguagem simples As aulas serão gravadas Por mim Pela missionária Ângela Bert Pelo meu filho Jomar Bezerra As aulas pelo Pelo missionário Gabriel Serão tão simples Vocês vão ver Como vai ser fácil Eu queria aqui Pastor também Ressaltar Nessa questão Irmãos Do valor Nós estamos aqui Muito preocupados Com a questão da qualidade Não só do ensino A forma simples De vocês aprenderem Porque eu passei por isso Quantas vezes eu tive Que ligar pro pastor Aqui meu pai E dizer Pai eu vou ministrar Hoje a palavra de Deus Eu vou ministrar Em tal capítulo Em tal livro Isso aqui O que quer dizer Eu queria saber mais Entender de uma forma Simples Pra poder também Pregar de uma forma Simples Pra quem tá ouvindo Entender a mensagem Do Senhor Exatamente Não é pra falar bonito Nem eloquente Porque o evangelho Ele é simples As pessoas Querem fazer tanta coisa Fazer tanta coisa Mirabolante E o povo não entende Sai da igreja às vezes Sem compreender a mensagem Aí vamos supor Que você não tem computador Não tem um tablet Só tem seu celular E o WhatsApp E aí pastor Como é que eu faço? Você vai fazer pelo WhatsApp A escola vai ser ministrada Pelo WhatsApp Você vai aprender pelo WhatsApp Com seu celular É uma forma de facilitar Pra que as pessoas Entendam a palavra de Deus Você vai receber as aulas Em vídeo Pastor, mas eu mal sei ler Não se preocupe não A gente vai ensinar a você Você vai aprender A palavra de Deus Até aquelas pessoas Que são analfabetas Que não sabem ler Nem escrever Se elas quiserem se matricular Elas vão aprender A palavra de Deus Porque nós vamos ensinar De uma forma muito simples Na primeira aula Você já vai entender Tanta coisa Que você vai dizer assim Meu Jesus do céu E eu disse assim Sabe irmãos Eu disse Olha pastor O vídeo tem que ter qualidade Porque eu tenho assistido Inclusive Umas videoaulas Pra Pra mim poder fazer A OAB A prova da OAB E eu disse Uma videoaula Ela se torna cansativa Quarenta e cinco minutos Uma hora Então a qualidade de som Tem que ser bom A qualidade de imagem Tem que ser boa Né Nós estamos aqui Com um jovem Que vai nos ajudar Na parte de escrever Na tela O versículo Que tiver que ser De destaque Pra chamar a sua atenção Se você quiser fazer Anotações Então irmãos É uma preocupação Pra que você Verdadeiramente Você aprenda Porque eu sei Que eu também Vou aprender com isso Eu tô com muita sede Que isso comece Porque eu quero aprender Eu preciso aprender E eu sei que eu Trabalhando junto Na escola Porque eu vou aprender Só pra vocês Terem uma ideia Só pra vocês Terem uma ideia Quantas pessoas Vão estar envolvidas Nesse projeto No começo Depois vai aumentar mais No começo Olha Vai estar eu A missionária Ângela E o missionário Gabriel O irmão Ellison Que já tá trabalhando É o homem das artes gráficas Já tá trabalhando Jomar Que é linha E Paulinho Sete pessoas Sete pessoas Até agora Sete Vão estar trabalhando Nesse projeto Já estão trabalhando Já começaram Depois Quando aumentar O número de alunos Aí nós vamos precisar De mais pessoas Pra ajudar Porque o que vai acontecer Vou me preocupar Com a administração Das aulas Preparar as aulas Porque já estou Preparando tudo Estou escrevendo muito Preparando tudo Pra deixar tudo pronto Pra pessoal Já preparar tudo Pra facilitar tudo A sala Onde nós vamos Gravar os vídeos É como a missionária Estava dizendo É uma sala Onde você vai entender Como melhor Do que o som Dessa rádio Você tá ouvindo aí Você tá ouvindo Aí no seu celular Você está ouvindo Um som digital Né E você vai ouvir Um som melhor Do que esse Pra você entender Bem direitinho Entendeu E a escola Meus irmãos Quem vai ministrar Quem vai estar À frente da obra Né pastor Não vai só chegar E falar não Tem que orar Tem que jejuar Tem que pedir A orientação Do Espírito Santo Né Todo o entendimento Porque se quem Quem está Não tiver em espírito Você também não aprende O principal É Nossa equipe Está orando E vocês que vão estudar Estão orando Porque não adianta nada O pastor Chico Chagas A missionária Ângela Está Ministrando a aula A você Se você não tiver No espírito Não vai entrar Na sua cabeça A aula Não entra no coração Não tem jeito Você tem que ter Senhor abra minha mente É tanto que é um conselho Que a gente vai dar Já no começo do curso Antes de você Fazer A lição Antes de você Entrar na aula Ore pedindo a Deus Senhor abre a minha mente Para que eu compreenda A sua palavra Que apesar da forma Simples como vai ser Se você não tiver Na presença do Senhor Você não vai aprender E vou dizer a você Essa escola É para quem Quer conhecer Deus Essa escola É o que diz Jesus em Mateus 22, 29 O povo erra Por não conhecer As escrituras A Bíblia E o poder de Deus Se você conhece A Bíblia Você conhece O poder de Deus Então você vai passar A entender melhor O poder de Deus Qualquer pessoa Pode fazer esse curso De qualquer idade De qualquer grau escolar Você sabe Missionário Eu estava dizendo Outro dia Foi ontem Que eu falei Para o presbítero José Maria Do nosso ministério O presbítero Estava aqui visitando a gente E eu falei para ele Presbítero Eu tenho aqui No meu telefone Aqui Centenas De pastores Do Brasil E do mundo Agradecendo Ao pastor Chico Chagas Pelo que eles aprendem Com as nossas ministrações E eu glorifico A Deus Queridos Eu agradeço A Deus Quando um pastor Um homem que está À frente de uma obra Me liga Dizendo Pastor Glorifico a Deus Pela sua vida Eu tenho aprendido Muito com as suas Ministrações Tenho aumentado O meu conhecimento Bíblico Essa rádio É uma escola Teológica Meu Deus Eu salto de alegria Eu glorifico O nome do Senhor Quando eu ouço isso Quando as pessoas Que estão ouvindo A rádio Dizem assim Eu aprendo tanto Com essa rádio Eu aprendo tanto A conhecer a Deus Eu fico feliz demais Muito grato a Deus Porque essa é a minha intenção É ensinar a palavra de Deus Você está entendendo? Nós estamos cobrando Porque infelizmente Eu não tenho condições De bancar Porque se eu tivesse Eu bancava do meu bolso Deus sabe Que eu estou falando a verdade Bancava do meu bolso Mas nós precisamos Da ajuda de vocês Para poder Fazer funcionar E aí vocês vão receber Livros Livros maravilhosos Para quem Sabe ler Vão receber livros No celular Ou no tablet Ou no computador Por e-mail Quem puder criar um e-mail Se tiver um computador Cria um e-mail Se você tiver condições Compre um computador Bota na sua casa Bota internet Você está investindo No conhecimento Da palavra de Deus Mas se você não tiver Vai pelo celular mesmo Você aprende do mesmo jeito Aprende Abasta sabe o que? Você dizer assim Olha Eu vou tirar Uma hora Todo dia Para estudar a palavra de Deus Só basta isso Uma hora É muito para você Tirar uma horinha Para aprender da palavra de Deus? Não né? Então pronto Começa com dez minutos Daqui a pouco você vai com vinte Com trinta A gente vai entrar com esse assunto ainda? Vamos Espera aí Deixa eu mandar um abraço Vai sim Pastor Ivan Vieira Pai do Senhor Jesus Olha o Ivan aí de novo com a gente Pastor Glória a Deus Eu quero só ler aqui A mensagem da Imangélica Um abraço Ivan Vieira A você é o povo porangatuense É o povo da terra de Angatuda Deus abençoe vocês A Imangélica Da terra de Jesus querido É A Imangélica Martins está dizendo Vamos espelhar em você Missionário Vamos nos espelhando Em quem estuda mais Da Imangélica Ela disse que ela adquiriu O hábito de ler A noite também Pois durante o dia Ela está dizendo Pastor que já acompanha O programa com a Bíblia do lado Né? Ela quer orar Para aperfeiçoar Aprender muito Ter sede de aprender Da palavra de Deus E mediante esse comentário Da Imangélica Eu quero falar o seguinte Para vocês irmãos A partir de amanhã Viu pastor? Nós vamos inserir no programa O momento da palavra Porque eu sei que o pastor Traz as mensagens Eu também trago Tem as ministrações Mas o momento Da leitura da palavra Vamos trazer todos os dias O momento Onde nós vamos escolher Uma passagem Vamos fazer a leitura Então você já sabe Que vai pegar a sua Bíblia em casa O importante é você estar Com a sua Bíblia Acompanhar a leitura E aí o pastor Ou eu Vamos ser assim Conforme for a vontade do senhor Vamos ministrar O conhecimento Daquela palavra Que o senhor nos der Naquele dia na leitura Tá bom meus queridos? Amém? Em nome de Jesus Porque é maravilhoso A gente aprender E eu tenho essa sede Irmãos Olha eu vou dizer Eu não tinha vergonha De perguntar não E nem tenho Eu li pro pastor Isso aqui Ele disse É tão simples Mas eu não entendi Eu não aprendi Me ensina Você quer ver uma passagem Simples Simples Que você Eu vou citar aqui Uma bem simples Que você Só pra você ter uma ideia De como vai ser o curso Por exemplo Me dê a bíblia aqui Só pra mim mostrar pra eles Uma passagem simples Olha só Muita gente Às vezes se questiona Quem não conhece A palavra de Deus Escuta as pessoas Falarem alguma coisa A bíblia É cheia de contradições Aí você acredita na pessoa E deixa de crer na palavra Porque a bíblia Explica ela mesma A bíblia responde tudo E nesse curso Nós vamos dar um curso Sobre o livro do apocalipse Que na cabeça das pessoas É o livro mais difícil da bíblia E na verdade não é É o mais fácil Eu queria a minha missionária Pois não Preste atenção aqui Mateus capítulo 10 Outro dia uma irmã me perguntou Uma irmã disse assim Pastor Como é que pode? Jesus disse Eu sou a paz do mundo Eu vos deixo a minha paz A minha paz a minha paz vos dou E não vou lá dou Como o mundo a dar Em Mateus capítulo 10 Versículo 34 Deus está dizendo Eu não vim vos trazer a paz E sim a espada Aí eu fui explicar ela Quando Jesus disse Eu sou a paz do mundo Eu vos deixo a minha paz Minha paz vos dou E não vou lá dou Como o mundo a dar É mais pura verdade Porque a paz do mundo É uma paz mentirosa Você quer saber como é mentirosa? Você só chega na sua casa Assustado Com medo do assaltante Na mesmo instante Que você está feliz Porque comprou uma moto nova Comprou um carro novo Comprou uma casa Conquistou qualquer bem Você já está preocupado Em alguém lhe tomar Isso é a paz do mundo A felicidade Vem junto com a perturbação Com a preocupação Então por isso que Jesus disse Vos dou a minha paz E não vou lá dou Quer dizer Não a dou Como o mundo a dar Mas quando ele diz Em Mateus capítulo 10 Versículo 34 Ele diz assim Não cuideis Que vim trazer a paz à terra Não vim trazer a paz Mas a espada Porque eu vim Pôr em discessão O homem contra seu pai E a filha contra sua mãe E a nora contra sua sogra E assim os inimigos Do homem serão os seus familiares Pronto A própria Bíblia já respondeu A paz A espada que ele disse Que veio trazer A Bíblia é chamada de espada Para você batalhar Para você lutar Põe discessão É porque Quando você aceita O Senhor Jesus Cristo O pastor Wagner está ligando Deixa ele que ia participar O pastor Wagner está ligando Lá da França agora Nós estamos nesse momento Com audiência em quase 40 países Estão acompanhando a rádio Nesse momento Mais de 30 países Nós somos a rádio A rádio gospel Na web rádio A mais ouvida Em mais de 30 países E a mais ouvida No Brasil Nós temos milhares E milhares de ouvintes Ouvindo essa rádio No Brasil inteiro No meu telefone aqui Só contato de ouvinte Eu tenho quase 10 mil Bom Aí Deus diz assim Não vim vos trazer A paz sem a espada Ao mesmo tempo Ele responde Porque eu vim Colocar em discessão A filha contra o pai O filho contra o pai A nora contra a sua sogra Por quê? Porque você quer ver briga Você seja um católico E aceite Jesus Passa a ser crente Na sua casa Todo mundo já Começa a guerra E aí Você vai ter o quê? Você vai ter A espada Para lutar A Bíblia Você vai dizer Não sou eu É o meu Deus Está aqui Você vai por aqui Quer ver outra Outra afirmação Para você aprender? Quando Jesus diz assim Não se deita vinho novo Em odres velho Muita gente fica Nossa Não se deita vinho novo Em odres velho O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer O odre Primeiro vamos explicar O que era o odre O odre Era um recipiente Uma bolsa Feita de couro de animal Que era costurada Vedada Para colocar vinho O vinho era colocado ali Para ele envelhecer E quando o vinho fermenta Ele incha Aquela bolsa inchava E por inchar E passar muito tempo Com aquele vinho ali dentro Ela ressecava E ficava endurecida Se você pegasse O vinho novo E colocasse ali Aquela bolsa ia estourar Porque quando o vinho novo Fermentasse Ela ia estourar Mas o que Jesus Estava querendo dizer com isso? Jesus estava querendo dizer Não se põe vinho novo O Espírito Santo Em odres velho Não se põe o Espírito Santo Num homem velho Por isso que ele diz Para Nicodemos Necessário você Nascer de novo Se uma nova criatura É necessário Que o velho homem A velha mulher Morra Para nascer A nova criatura Para receber o vinho novo O Espírito Santo Para que? Para não inchar E não estourar Aí você vai lá Para o capítulo 12 De 2 Coríntios E você vê o apóstolo Paulo Dizendo assim Para que eu não me soberbecesse Pelas revelações A mim feitas Foi-me permitido Um espinho na carne Um mensageiro de Satanás A mim A mim esbufetear E a Deus Clamei três vezes Para que eu tirasse de mim E o Senhor Jesus Me disse Paulo Paulo a minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoou na fraqueza Quer dizer Deus permitiu Um espinho na carne De Paulo Porque nesse mesmo capítulo Capítulo 12 De 2 Coríntios Paulo começa dizendo Que foi arrebatado Ao terceiro céu Não o céu atmosférico Nem o céu planetário Mas o céu Morada do Senhor Nosso Deus O terceiro céu E ele ficou muito orgulhoso E por isso Deus permitiu Um espinho na carne Quando Jesus disse Não se deita Vinho novo Em outra e velha Ele está querendo dizer Não posso colocar O Espírito Santo Consolador Cheio de revelações Cheio de riqueza Cheio de unção Num homem velho Cheio de pecados É preciso que ele morra Que ressuscite comigo Para ser uma nova criatura E receber o Espírito Santo E não ser soberbo por isso E não querer ser melhor Do que ninguém por isso Mas ser alguém Que apanhe de um lado Da face e dê o outro Que ore por aqueles Que vos amaldiçoam É isso que Jesus quis dizer Amém Por aí vai Oh glória O assunto da bíblia Se quiser continuar Viu pastor A gente fica E sem falar Na Agora Vocês vão entender Que Existem vários Várias correntes teológicas Existe por exemplo Uma corrente teológica Que Acredita Que o arrebatamento Que nós Nós Eu creio nisso O arrebatamento O arrebatamento Vai ser antes Da grande tribulação Dos sete anos Da grande tribulação Outros acreditam Que o arrebatamento Vai ser Três anos e meio Da tribulação No meio Da grande tribulação E outros Acreditam Que os crentes Vão passar Pelos sete anos De tribulação Eu não creio Eu creio Que será Eu sou Pré-tribulacionista Eu creio Que Jesus Vai arrebatar A sua igreja Porque sofrer Queridos A gente já sofre Desse mundo E meu Deus Então Deus A palavra Não diz isso A palavra Diz que o povo De Deus Será arrebatado Para não sofrer Na grande tribulação Aí você vai entender Tudo isso As correntes teológicas Mas você vai Especialmente entender A gente quer aprender mais Ô Lória Né minha gente Maria Lúcia De Paracatu Minas Gerais Adriana de Alagoinhas Bahia Vamos embora Vamos deixar isso aqui Para amanhã É Ô povo de Deus Amanhã a gente vai falar Sobre essa polêmica Da exposição Que aconteceu No Rio Grande do Sul A exposição do Santander Que requer uma atenção Melhor Maior Né Para a gente poder falar Com mais calma E para não comprometer O horário do pastor No horário do pocinho Agora que todos estão Convidados para estar conosco Amém Vamos orar né pastor Vamos orar e a gente vai estar Daqui a pouquinho No pocinho de Jacó Transmitindo pelo Facebook Facebook do pastor Chico Chagas O evangelista Chico Chagas E pelas páginas Páginas Rádio Pão da Vida E Assembleia de Deus Pão da Vida Bom vamos Vamos orar Você ora Eu falei demais Você ora e eu só confirmo aqui Você fez o que Bajú? Eu falei muito hoje Eu não acredito que eu estou ouvindo Missionária Essas missionárias Você sabia Você sabia Então ouvi né gente Ele está reconhecendo Hoje ele que falou demais Eu disse Eu disse no começo do programa De ontem para hoje Eu não dormi Eu acordei seis horas da manhã De ontem Estou acordado até agora Nem sequer Nem sequer cochilei E não estou cansado Coisíssima nenhuma Porque eu fiquei na presença de Deus A noite inteira Foi lindo Foi maravilhoso É bom demais A intimidade com Deus As mensagens Gravei quinze mensagens Sabe já gravei algumas coisas da aula E é bom demais E se Deus permitir Eu vou continuar assim por vários dias Porque eu preciso aprontar essas aulas Porque eu estou sonhando Com as pessoas dizendo Como eu estou aprendendo com essa escola teológica Em nome de Jesus Imagina o pegado Vou entrar em contato com você minha linda Luciana Souza Pai do Senhor Jesus Josileide Oliveira Todo o povo de Deus Lênis Soares Deus abençoe Josileide Oliveira Vamos orar Querido Deus Amado Pai Como maravilhoso é Senhor Nos deleitarmos Senhor Na tua presença Conhecemos a tua santa palavra Deus nos ensina Nos ajuda E nos orienta Pai Pois precisamos Jesus Nos conhecer mais de ti Nos ensina Jesus Nos aproximarmos mais do Senhor Coloca em nosso coração Pai A sede A sede Jesus De conhecer a tua verdade Sim Senhor Pai amado Derrama sobre o pastor Chico Chagas Sobre todo o povo Escolhido pelo Senhor Que estarão envolvidos Na escola bíblica Senhor a orientação Do teu Espírito Santo Para que nós venhamos A fazer a tua vontade Muitas vidas Pai Venham conhecer a tua palavra Saber mais do Senhor E ter um lindo encontro com o Senhor Através dos teus ensinamentos Pai Santo Pai Santo Nós só precisamos Pai De ti Da tua presença Sim E eu estou grata hoje Jesus Por todo o teu agir na vida do teu povo Por entender Jesus Que o teu povo tem buscado Se aproximar mais do Senhor Por ver Senhor Quantas vidas Querendo conhecer a tua palavra Pedindo para o Senhor Pedindo para o Senhor ensinar Pai Nos dá as estratégias Jesus querido Fala com o teu povo Todos os dias Pai E que nós venhamos Tão somente Nos firmarmos No Senhor Jesus Nos firmarmos Pai Na tua gloriosa presença Na rocha que é o Senhor Pai abençoa cada vida Que está ouvindo a Rádio Pão da Vida Sim Jesus E que eles possam receber Todos os dias Através dessa rádio Que nasceu do coração Do Senhor Sim Pai abençoa Jesus A tua presença A tua palavra Sim Jesus E saírem sempre Pai Deixando esse programa Cheios do teu Espírito Santo Sim Pai Obrigado por tudo Porque tu és lindo Senhor Obrigada meu Senhor Amém Amém Pense sempre E coloque em seu coração Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Eita Glória Eita Glória Mãe Jane Jesus é lindo Eita Glória Levante a tua mão Receba a benção apostólica Que é a graça de Deus Nosso Pai O imenso amor Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E as consolações Do Espírito Santo Seja com o povo de Deus Agora e sempre Amém Amém Daqui a pouquinho Vamos estar no pocinho de Jacó Ali na igreja Ontem a igreja estava linda Lotada E hoje de novo Se Deus quiser Vamos fazer um culto lindo Ali para Jesus Tá bom Adore conosco Acompanhando pelo Facebook E se você está em Mossoró E quer vir para a nossa igreja Para assistir ao vivo O pocinho de Jacó Glorificar a Deus Junto conosco A nossa igreja Nós temos duas igrejas em Mossoró Mas essa igreja Onde tem o pocinho de Jacó É aqui na rua Felipe Camarão Frente a agência Dos Correios Do bairro Doze Anos Pertinho da pizzaria Novo Sabor Não tem a igreja São João A igreja católica Fica ali pertinho Bem pertinho Só você seguir em frente Como fosse subindo Para o aeroporto Pode ir olhando Do lado esquerdo Assim que você vê Uma placa bem grande Assembleia de Deus Pão da vida É uma placa enorme Tá queridos Que Jesus abençoe todos vocês De uma forma poderosa E muito obrigado Por ter adorado a Deus Junto conosco Deus abençoe Amém Oh glória E a pessoa que vai ficar Ouvindo a rádio Eu quero dizer que A pedido aqui dos ouvintes Nós vamos represar O programa de hoje Vai ficar tocando depois Para quem chegou atrasado Para quem não acompanhou direito Essa irmã que entrou aqui Por último Queria até que ela mandasse A irmã que disse que Mandasse aqui o nome dela Para mim salvar aqui Porque gostei muito Das palavras dela E glorifico a Deus Pela sua vida querida Deus abençoe todos vocês Amém Em nome de Jesus Vou deixar o hino Tocando aqui A Beatriz Cantando Tem vitória E logo depois A reprise do programa Fiquem na paz Do Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe a todos Vocês pedem reprise O pastor já fala demais Mas fala mais ainda É no favor É no favor